Terrenos liberados para construir no E-Park Campo Grande, com financiamento direto com a loteadora. Localização privilegiada e próximo a tudo que você precisa. Infraestrutura completa e de qualidade. Garanta seu terreno no ponto de vendas que fica na Avenida Mário Madeira, continuação da Avenida Marinha. Realização e mais urbanismo. Bairros inteligentes para pessoas. E aí O que é isso?